Vamos ao vivo com o Isael Espíndola, Totó. O Isael tem mais informações pra gente do setor policial, né? O Isael Espíndola chega com mais informações pra gente das principais ocorrências registradas aí neste final de semana aqui em Três Lagoas, final de semana de muitas ocorrências policiais, né, Isael? Infelizmente, viu, Ana? Infelizmente, um final de semana aí de feriado prolongado, dia das crianças, Nossa Senhora Aparecida, mas foi marcada aí por violência aqui em Três Lagoas. E agora vamos falar de estupro de vulnerável, este caso que aconteceu por volta das 23 horas e 20 minutos do dia 12 de outubro, ou seja, no sábado, onde uma criança de 4 anos foi violentada. E de acordo com as informações do boletim de ocorrência, né, uma criança de 4 anos, ela foi violentada por... A mãe, desculpa, informou que o avô teria de consideração que é casado com a avó desta criança, né, quando retornaram, foi dar banho nessa criança em momento que ela notou que essa criança apresentava dores nas partes genitais dela e ela acabou descobrindo, então, a filha reclamou, inclusive, dessa vermelhidão na parte genital e disse que teria sido este homem, né, que é o avô de consideração que teria abusado da criança. Ana, infelizmente, mais um caso de estupro de vulnerável, uma pessoa dentro da família, né, um avô por parte de consideração teria abusado dessa menina de 4 anos. Ela estava no banco traseiro deste veículo, relatou, inclusive, detalhes desta violência que sofreu por parte deste homem. O caso foi registrado na DEPAC e agora a Delegacia de Atendimento à Mulher vai investigar. Ana? Lamentável, né, Israel Espíndola, esse tipo de crime, gente? Quanto absurdo, né? Não tem nem o que comentar, meu Deus! Mais alguma informação, Israel? Pois é, Ana, temos ainda casos, mais outro caso de violência, agora, de estupro que aconteceu no dia 12, também no sábado, por volta das 18 horas e 30 minutos. Este caso que foi registrado aqui em Três Lagos, a vítima é um homem de 16 anos e ele acabou informando para a polícia que ele estava... Desculpa, só perdi aqui meu boletim de ocorrência. Que ao retornar para a sua residência aí, para a nossa proximidade da rua Ayrish Chagas Cruz, em um local escuro, né, que autores estavam em um veículo de cor branca, dois indivíduos fizeram ameaças a este rapaz, de 16 anos, falando para ele entrar dentro do veículo, foi forçado aí a ter relações sexuais por cerca de 30 minutos e aí foi abandonado nas mediações e este caso também foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, Ana. Mais um caso absurdo desses, que a gente até duvida de como pode acontecer esse jovem de 16 anos que foi abordado por dois homens em um carro de cor branca no sábado. Ana Cristina. Ana Cristina. Obrigado.